Esta espécie é famosa pela sua extensão de pele suportada por estruturas de cartilagem saindo da parte de trás da cabeça, que o lagarto pode abrir para parecer maior e assustar um seus predadores. Há quem defenda que a estrutura também ajuda o lagarto a regular a temperatura de seu corpo. Apesar de quadrúpedes, estes lagartos podem correr sobre duas patas. Vivem nos desertos e pradarias, mas também podem ser encontrados em algumas florestas. Alimentase de artrópodes, insetos, aracnídeos e pequenos vertebrados. Este é um lagarto grande, robusto, com membros e cauda longos. Distingue-se facilmente pela membrana de pele que apresenta em torno do pescoço. Esse incento acastanhado, é a ponta da cauda e mais escura. Adimorfismo sexual, o macho é bastante maior do que a fêmea, chegando a pesar, quase o dobro. Hábitos É uma espécie arborícola e territorial. Quando ameaçada, adopta uma postura de defesa típica em que expande a membrana de pele, abre a boca, estica e eleva a cauda no ar. Quando em fuga, pode correr apenas sobre as patas traseiras. Alimentase sobretudo de insetos e outros invertebrados. Conservação Esta espécie, não está ameaçada, no entanto a diminuição do habitat, sobretudo devido a fogos, bons predadores como aves de rapina, jingos e gatos selvagens, é a captura para o comércio ilegal de espécies exóticas, são factores que afectam a sua população natural. Distribuição e habitat. Bosque semi-úmidos a semi-áridos e florestas secas. Classe, répteis. Ordem, squamata. Família, agamidai. Tamanho. Zoo imagem. Comprimento, 85 cm. Peso. Zoo imagem. 900G.